E aí galera, nós vamos conversar agora mais um, tá que bom É E hoje, com o terceiro e último episódio da série Que um, que um, que um, que um Hoje é um Pergunte a Cacá muito especial E se você gostar desse vídeo, não se esquece de clicar em você aqui embaixo Me seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no canal E de me seguir no meu Snapchat, agora eu fiz o Snapchat Você pode seguir lá no Snapchat Segue, segue, segue Beijos e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal E aí 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 E aí